Como é difícil manter um debate no plano superior das ideias, dos propósitos. Desde que eu comecei a me expor politicamente, agora fundando o Movimento Brasil 200 anos, defendendo as ideias que acreditamos, sempre o nível abaixa quando chega na extrema esquerda brasileira. A gente fala de propósitos, de ideias e vem chute na canela, vem dedo no olho, vem ofensas pessoais. Foi assim anteontem com a deputada comunista Manuela Dávila, atacando a nossa empresa e atacando a minha pessoa. E hoje o fato se repete, dessa vez com a figura conhecida, Guilherme Boulos, aquele do MTST. Aquele que causa o caos nas cidades, meia dúzia de gatos pingados, queimando pneus, interrompendo as marginais, prejudicando a vida do trabalhador mais humilde. Eu quero dizer que nós vamos, dessa vez, Guilherme Boulos. Cobrar esta irresponsabilidade nas barras da justiça. Eu já designei um advogado e você vai explicar que história é essa de que a Riachuelo usa trabalho escravo. Eu já designei um advogado e você vai explicar que história é essa de que a Riachuelo usa. Eu já designei um advogado e você vai explicar que história é essa de que a Riachuelo usa.